Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Santander e o NIC, é meu amigo, versão 2024. Vale a pena começar por ele para depois buscar o limite necessitar estratégia? Pois é, muita gente quer começar direto com o topo, né? E acaba esquecendo que o NIC é um caminho para chegar na versão top do Santander. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Galerinha, o Santander Unique, né? Vocês sabem que existem outras versões atrás desse cartão. Existe o cartão SX, existe o cartão agora Free, existe o cartão Gold, né? Platinum. E tem também o cartão Black Infinity na versão Unique. Não necessariamente você tem que ser Select, não necessariamente você tem que ser Van Gogh. Você pode ser um cliente varejo, ser correntista e ter o cartão Infinity Unique, Black Unique ou não ser correntista e ser aprovado ao cartão. Você não necessariamente precisa ser correntista para ter o cartão Black Infinity Unique do Santander. No entanto, muita gente é correntista ou ainda não é correntista e gostaria de ser, mas gostaria de uma explicação melhor. E aí, é nisso que eu quero pegar você. Muita gente tem interesse de ter o cartão Black Infinity Santander, mas fica preocupado. Eu vou pagar a minha idade? Não vou. Tem benefício? Não tem. Qual é a pontuação? Qual é a validade desses pontos? Para onde que os pontos vão, né? Eu sou correntista do banco, eu tenho o Elite, mas eu quero o Black. Eu não consigo ter, né? Eu já falei com o gerente, não consigo. Muita gente, devido ao mercado, hoje está pulverizado ao cartão Black. E a gente acaba até falando aqui, inclusive no nosso canal a gente fala direto que hoje qualquer um pode ter o cartão Black. Isso não significa que naquele banco específico as regras mudaram, né? A gente não pode confundir que o Banco Inter libera cartão Black para todo mundo, inclusive para negativado no SPC, através do Inter do Gourmet. Nós não podemos confundir que a Rico libera cartão Infinity sem grandes benefícios para clientes a partir de R$1.000 de investimento. Nós não podemos confundir o cartão da XP One para cliente que investe R$5.000 e para ter o cartão Visa Infinity da XP, né? Que te obriga a gastar todo mês, senão você tem os acessos a lavique bloqueados. Então, não é essa a comparação que se faz. Você tem que olhar o que o grande banco, o que o banco trabalha, a forma que ele faz. E dessa forma você vai entender esse banco, diferente do banco digital, né? O cartão Unique, ele tem aí no Mastercard Black, dois acessos ao Lounge Key. E o cartão, ele tem aí cinco adicionais inteiramente grátis e cada adicional tem dois acessos ao Lounge Key. Eles não se compartilham os benefícios. Ou seja, os adicionais têm dois acessos cada um. Diferente, por exemplo, do C6 Bank, que é quatro acessos por ano e você compartilha com os adicionais esses quatro acessos. No Santander, não. Cada cartão tem dois acessos. Então, isso quer dizer que você tem 14 acessos por ano junto aos cartões Unique. Logicamente, dois para cada cartão adicional. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O titular mais seis adicionais. A pontuação do Unique é 2, pontos. Então, 2,0 a cada dólar gasto nacional. E 2,6 internacional. Então, o cartão fora do Brasil, ele tem um poder de compra maior. E nacional, dois pontos por dólar gasto, com a validade dos pontos de 36 meses. O cartão tem acesso, por ser Mastercard Black, ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. E lá você pode usufruir de uma sala VIP de graça, mostrando o cartão Black e Unique. Além disso, você tem como isentar a anuidade do Unique. O Unique isenta a anuidade de algumas formas. Quando você é correntista do banco, você ganha 50% de isenção. E se você gastar R$ 7 mil por mês, você ganha os outros 50%, você isenta a anuidade. No entanto, se você investir R$ 30 mil no Santander, você também ganha 50% da anuidade do cartão isenta pelos R$ 50 mil. E se você for correntista, mais 50%, então você isenta a anuidade. Caso você não tenha investimento, mas gaste R$ 7 mil por mês e é correntista, isenta a anuidade. Ou não gasta R$ 7 mil, mas tem R$ 30 mil investido e é correntista, isenta os outros 50%, ou seja, 100% de isenção na anuidade do cartão Unique, na versão Black. Na versão Infinity é a mesma coisa, as mesmas regras de isenção, porém o Visa Infinity vem com dois acessos no Dragon Pass. Então é muito comum que as pessoas acabam colocando R$ 30 mil no Santander para isentar a anuidade do Black e do Infinity. E aí sim, acaba tendo dois acessos ao Dragon Pass, no Visa Infinity e dois acessos no Launch Key pelo Mastercard Black. Então é uma combinação dos dois cartões. E quando tem a promoção Bateu Ganhou, você acaba participando da promoção onde os pontos do Bateu Ganhou, eles podem dobrar. Então na meta 3, você pode chegar a ter uma pontuação superior à de muitos outros cartões, por exemplo, 5 pontos por dólar gasto, maior que muitos cartões dos bancos nacionais. Então ele acaba sendo um cartão poderosíssimo no mercado na semana do Bateu Ganhou. A anuidade do cartão Unique Santander é R$ 996,00 em 12 parcelas. Então é quase R$ 1.000,00 ali, R$ 9,96. E a diferença do Santander é que você tem esses dois cartões Black e Infinity nessa jogada que eu expliquei, você pode isentá-la dessa forma. Outra opção do cartão Black do Santander é que eles lançaram o Santander Unique com o Cashback. Ou seja, tem clientes que não gostam de pontuação de jeito algum. E aí o Santander criou então o Unique Cashback. Aí o que acontece nesse caso? O cliente pode gastar e ganhar no máximo por mês R$ 500,00 de Cashback na fatura. Ou seja, o cliente pode ganhar durante um ano R$ 6.000,00 de Cashback. E aí você pode fazer o que você quiser com esse Cashback dentro da sua fatura. Você pode comprar, usar, baixar a fatura e tudo mais. Então com isso o cliente pode escolher o Cashback na fatura, o cartão Cashback na fatura, ou o cartão Unique com pontos. Se você é um apreciador de pontuação em jogadas estratégicas com pontos, você vai usar o Unique com pontos. Se você é um cliente que gosta do cartão com Cashback, então o seu cartão será esse cartão aqui que o Danilo está mostrando para vocês, o Unique Cashback. Então é dessa forma que você vai escolher qual cartão que você quer receber na sua casa. E se você fizer os dois, o Black e o Infinity, você pode escolher um Black com Cashback e o Infinity com pontos. Trabalhar dessa forma ou pegar o Black com Cashback e o Black com pontos. Você pode ter os dois Blacks se quiser também. E aí você teria a isenção da unidade com investimento, mas por ser correntista, tá bom? E o Santander tem uma promoção de três meses de isenção para você degustar o cartão. Então caso você queira, existe essa possibilidade também. E por que eu coloquei o Limited ali na frente? Porque é um trampolim para você chegar no Limited, né? Você acaba começando com o Unique, você cria um relacionamento com o Santander, você abre sua conta, você cria a movimentação, você joga o salário para o Santander, você usa o pagamento certinho lá, transfere dinheiro para o Santander, paga seus boletos, débito automático, Open Fine, você cria os produtos financeiros que o banco oferece para você, como seguro residencial, seguro de vida, você analisa se vale a pena para você esses produtos, e aí você escolhe o pacote de serviço que mais combina com você dentro do segmento que você escolheu. No varejo, no Van Gogh ou no Select, né? E aí dentro desse portfólio que você escolheu, você vai trabalhar essa conta então para chegar ao objetivo, que é o cartão o Linda. O que você tem que ter menos nesse momento é pressa. Por quê? Você vai mostrar para o banco quem é você, você vai criar uma identidade com o banco. Olha, Santander, eu sou novo aqui, eu não sou cliente muito antigo, eu quero criar um histórico legal com você, nem que dura um, dois, três anos com você, mas eu quero que você conheça a minha pessoa. E o banco assim vai reconhecer você. E logo, logo você pega o seu cartão o Linda, que é ilimitado às salas VIP, do Lounge Key, do Dragon Pass, o Visa Airport Companion, né? Lembrando que o Visa Infinite do Santander e o Unique também tem o Visa Fast Pass, ilimitado no aeroporto de Guarulhos, terminal 2 e 3, naquela passagem mais rápida para fazer a verificação das suas malas e tudo mais, tá? Então, os dois cartões, o Visa Infinite e o Unique, o Visa Infinite Unlimited, também tem o Visa Fast Pass, tá? E os dois cartões Black, os três, podemos dizer assim, o Black, o Cashback, o Black e o Unique, o Black e o Unique, tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, com exceção que o Unique, ele é ilimitado às salas do Mastercard Black, ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, 7 adicionais e 8 convidados por ano, no Visa Infinite Unlimited, é ilimitado ao titular, 7 adicionais e 8 convidados por ano ao Dragon Pass. Já no Unique, Visa Infinite é dois acessos ao Dragon Pass e no Black, dois acessos ao Lounge Key. Tanto o Black com Cashback, quanto o Black com pontos, dois acessos ao Lounge Key, tá certo? Então, você vai usar essa estratégia para chegar ao limite buscando esse cartão. Nós temos um link aqui no vídeo, tá? Vocês vão ver aqui, ó, www.alta-renda-blog.com.br, você vai clicar em Abrir Conta Santander Mais Cartão e Unique. Dessa forma, você vai clicar em todos os links atualizados no blog, vai ter lá links atualizados, cartão mais conta Santander Unique, você vai clicar, abrir sua conta e pedir o cartão, três meses de degustação no cartão, se aprovado, o gerente vai ligar para você, você vai falar com ele que você queria a promoção dos três meses de degustação e quem sabe você não negocie até mais um ano aí de isenção para poder degustar o cartão. Fala com o seu gerente na hora que ele ligar para você, você combina com ele aí, tá? E aí você pede, se for possível, os dois cartões, o Infinity Black do Santander e Unique para começar o relacionamento. Tá certo? Está aí para vocês, aqui no canal, cartões de crédito e alta renda, uma estratégia para chegar ao limite usando o cartão e o Unique, aqui pelo canal Alta Renda Cartões. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Francis Santos, um grande abraço! Danilo Rodrigues, um grande abraço! Fabrício Martins, um grande abraço! E Cleber Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho